Olha aí Jorge, primeiro a gente faz isso aqui assim ó, a gente deixa aqui numa posição bem bonita, uma posição vangloriosa né, que você tem que ficar bonito, bota a mão assim na cabecinha assim ó, isso igual um modelinho, pode ficar tranquilo que nada de ruim vai acontecer contigo, a gente pega, mete isso aqui ó, bonito, vai ficar galudo, um aqui na mãozinha, olha só, isso aqui a gente bota aqui pra gente prender a mão aqui, e esse aqui a gente bota aqui ó, porque atravessou ó, como se tivesse atravessado de frente pra trás né, e agora a gente volta pro tempo aqui ó. Caralho Jorge, tá doendo, nem tá doendo moleque, levanta aí, levanta aí, e aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão, e esse aqui é meu amigo Jorge, e aquele dali é o Jorge, e esse aqui é o mosquitinho que eu tô criando, calma aí, calma aí mosquitinho, calma aí mosquitinho, deixa eu pular em cima de tu, calma aí mosquitinho, peguei, 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 agora me leva, me leva pro infinito e além vai, me leva, me leva, me voa, me faz voar, me faz, filha da puta. Tomar no cu, não fica olhando pra cima de mim não, e hoje Jorge, eu comprei um bagulho pica Jorge, tu não tem noção do que que eu comprei, com esse trabalho que a gente tá tendo aí, que todo mundo tá gostando, muita gente conseguiu faturar muitos dinheiros, com esse dinheiro, o nego pensa assim, ah, o Zezão com esse dinheiro ele pega, ele gasta tudo com puta, gasta tudo com bebidas, drogas e rock'n'roll, não, eu faço muito mais do que isso moleque, eu faço muito mais do que isso, eu compro isso aqui ó, eu compro isso aqui moleque, calma aí Jorge, desculpa aí te machucar, já deu um rolezinho de nave espacial, nunca deu né, certeza que não, fica aí ó, fica aí no sapatinho, cuidado pra não se machucar que aqui é perigoso, tá subindo, calma, a gente tem que ver o jeito de conseguir sair dessa porra aqui, venha, 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 tá subindo não, porra Jorge, é foda Jorge, a gente vai ter que fazer um, vai ter que fazer um jeitinho aqui, calma, jeitinho brasileiro né, jeitinho normal, é sempre assim, a gente fica feliz com uma coisa nova, aí dá problemas, dá problemas, é Jorge, eu acho que a favela venceu Jorge, a tua ideia deu muito certo, Jorge, criar uma clínica, pra tirar cera do ouvido, é a melhor ideia que você pode ter tirado, pelo amor de Deus, com um simples lápis, eu consigo tirar a cera do ouvido dos outros, tu deu a ideia da gente fazer isso, mas tu não experimentou né, porque tu não sabe como que é, é uma delícia Jorge, é uma delícia, isso aqui, quem faz isso aqui uma vez, não quer saber de outra coisa, olha aqui, olha aqui ó, tu depois dessa aqui, tu não bate em cima de nada, ó, hum, tirar a cera aqui ó, hum, fica gostosinho, ó, nem sente dor, ó, a carinha dele, de felicidade, doeu, esse aí não levanta mais, não levanta mais, quem é o próximo, pequenos problemas técnicos sempre acontecem, então pode ficar tranquilo, aquela dali a gente deixa lá, relaxa, a gente tá em tanto dinheiro, moleque, a gente tá tão rico e milionário, que a gente consegue criar, caralho viado, que susto da porra, a gente consegue criar outra, Jorge, pelo amor de Deus, não morreu né, não morreu, foi só uma porradinha Jorge, levanta, levanta, Caralho Jorge, é foda né, bora Jorge, tá preparado, tá preparado Jorge, agora a gente voa moleque, agora a gente voa que é uma beleza, tá preparado Jorge, tá preparado Jorge, vamos, vamos moleque, vamos moleque, como que pilota essa porra aqui, é assim, é assim, ó, ó, tamo indo, tamo indo, calma, 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 pegando voo, pegando voo, pegando voo, pegando voo, bora caralho, que nave fodido essa aqui né, Jorgezinho, você vai sentir uma picadinha, calma aí Jorge, calma aí, não precisa ser letivo não, seja igual seu amigo, Seu amigo gostou, calma aí, só uma pincelada aqui, calma aí, calma aí, mais um que adorou, mais um, opa, bom dia, bom dia, calma aí, calma aí, rapidinho, só esse aqui, só esse, beleza, beleza, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, velho, calma aí, esse daí, esse aí aguenta, calma aí, calma aí, calma aí, Jorge, calma aí, fica aí, dorme aí, vai dormir, relaxa, relaxa, tu fica assim, tu não vai relaxar, tu tem que relaxar, deita e relaxa, deita e relaxa, deita e relaxa, isso, isso, deita e relaxa, deita e relaxa, porra, tem que relaxar, tem que relaxar, tem que relaxar, isso, deita e relaxa, isso, deita e relaxa, isso. Bombonzinho. Me devolve aqui rapidinho, me devolve esse aqui também. Se quiser pode ficar com esse aqui na bundinha, vai. Relaxa melhor ainda. Relaxa, Jorge. Ainda bem que a gente é milionário, trilionário, bilionário. A gente consegue criar mais um, ó. Só cuidado que agora vai ficar impotente. A gente já tá aqui em cima do morro, que agora não tem mais como reclamar de falar, ah, não tem como passar. Só vão passar aqui, ó. Ó, calma. Ó, ó. Cuidado com a cabeça aí, velho. Cuidado com a cabeça aí. Vamos subir agora, calma aí. Agora a gente tem que fazer. Ah, isso aqui vai ser mais alto aqui, tá mais difícil. Ué, Jorge, me ajuda a subir nessa porra aqui. Calma aí, a gente pode arrumar um jeito. A gente pode arrumar um jeito rapidinho. Ok, ok, ó, ó. Tá dando certo. Calma aí, Jorge. Caralho, Jorge. Que porra é essa, Jorge? Tu prendeu o pé no bagulho? Vou descer você, moleque. Vou subir. Paguei, moleque. Tamo junto, Jorge. Calma aí, Jorge, que eu vou te tirar daí. Relaxa. Ai, buceta. Ah, tá de sacanagem. Puta que pariu, Jorge. Aí é só complicação, mané. É só complicação que a gente arruma nessa porra dessa vida. Calma aí, calma aí, calma aí. Ui, delícia. Ai, ai. Ai, maluco, tu tá até que me devolver o lápis aí. Porque não é cortesia, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que tu gostou, tá andando, mancando, por quê? Eu sei que tu gostou, mas tem que devolver meu lápis. Calma aí, calma aí, calma aí. Fica paradinha aí. Fica paradinha aí. Fale de dar a volta em mim. Opa. Aguentou, né? Ah, já até acostumou. Já até acostumou. Cadê? Deixa eu ver como tá teu brioco. Calma aí, deixa eu ver como tá teu brioco. Vira pra cá, porra. Não devolve meu brioco. Não devolve meu lápis. É, fala. Não devolve meu brioco. Cadê meu lápis, viado? Cadê meu lápis, porra? Devolve a porra do meu lápis, viado. Filha da puta, o cara enfiou meu lápis no dentro do rego. Tomar no cu, viado. Vamos agora na nossa vigésima tentativa. Pelo amor de Deus, que eu já tô ficando puto. Eu quero, quero, eu vou dar um palha de nave, porra. Pelo amor de Deus. Foda-se o Jorge. Foda-se o Jorge. Vou subir nessa porra aqui sozinho. É, se eu conseguisse subir, né? Bora, agora vamos conseguir. Agora vamos conseguir essa porra, senão eu vou reembolsar meu dinheiro. Pelo amor de Deus. É agora, hein, rapaziada. Jorge, olhe por mim. Caralho, tamo voando. Olha ali a nave número 2. Ali tá a nave número 3. E lá tá a nave número 4. Tamo voando pra caralho. Só faltou meu amiguinho Jorge aqui pra tá comigo, cara. O que que adianta eu ter uma nave dessa, mas não tem o meu melhor amigo junto comigo, cara? Olha só esse lindo lugar. O que que adianta ter isso tudo e não poder ser feliz com meu amigo Jorge? Eita, batemos, batemos, viado. Caralho, sai dessa porra. Puta que pariu. Gente, eu tô morto? Gente? Gente? E agora, o que que eu faço? Oh, bucetas. E Jorge, eu não vou te contar, Jorge. Eu fui comprar uma arma ontem. Fui lá na lojinha do seu Ricardo. Falei pra ele. Seu Ricardo, me dá uma pistola. Eu quero uma pistola nova. A pistola mais pica eu quero. Falei pra ele assim, Jorge. É isso. Tu não acredita o que que ele me deu. Eu falei, me dá uma pistola mais pica. Ele veio e me meteu essa arma aqui. Na real, ele não me meteu não. Ele me deu. Falei... Esse bagulho aqui, ó. Imagina, bateu na tua cara. Aqui assim, ó. Calma aí, Jorge. Calma aí. Fica no sapatinho aí. Fica no sapatinho aí, Jorge. Fica no sapatinho aí. Fica no sapatinho aí, Jorge. Fica no sapatinho aí, Jorge. Fica no sapatinho aí. Fica no sapatinho aí, Jorge. Pelo amor de Deus, Jorge. Nem fiz nada contigo. Calma aí, ó. Otário. E tu não vai brincar, porque tu é excluído. Ninguém mandou querer ficar de sacanagem e roubar meu lápis. Quando tu tirar o lápis do cu, tu vem falar comigo, beleza? Aí, rapaziada. Bom dia, bom dia, bom dia. Acorda pra aqui. Acorda pra vida. Acorda pra vida. Acorda pra vida, porra. Tá maluco? Ó, rapaziada. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós temos o nosso exército de macacos. Tobias. Nós temos o nosso exército de Tobias. Amigão, acorda aqui, porra. Presta atenção aqui, caralho. Toma, no cu. Desculpa aí. Nós temos... Sempre tem um, né? Nós temos o nosso exército de Tobias. Porém, eu quero saber se vocês são fortes o suficiente pra conseguir bater no nosso maior mal. No nosso maior mal, gente. Eu já vou dizendo que o nosso maior mal, ele é muito mal. Ele é cruel, ele já fez mal a mim, já fez mal ao Jorge. Eu quero ver se vocês conseguem bater nele. Eu quero saber se vocês conseguem ser pica. Então vem, quero ver. Quero ver. Ai, eu botei dois sem querer. Muito bonitinho, ele falando. Aqui é um momento antes da merda acontecer. Eu vou pra você também. Nesse momento, estão dois carniças. Dois... Já vou botar aqui em cima deles. Vou botar aqui em cima deles. Já temos aqui duas aranhas perigosíssimas. E os Tobias em movimento. Vai! Vai, rapaziada! Quero ver, quero ver! Aquele dali eu acho que não consegue levantar, não. Aquele dali é muito defeituoso. Vai, mete porra neles aí, mano. Que briga fodida essa aqui. O outro tá até agora sem olhar pra ele. Ó, então vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Paramos o tempo. Só que agora o inimigo é outro. O inimigo é outro, rapaziada. Vamos meter vários. Vamos botar vários. Quero ver se os macacos aguentam. Quero ver se os macacos aguentam. Calma aí, para de xingar ele. Para de chorar, desculpa, cara. Foi sem querer. Bora, rapaziada do Jorge Careca. Vamos! Nem o Jorge Careca menino levanta, porra. Porra, é tão difícil de fazer uma briga, pelo amor de Deus. E deu, gente. Tá esperando levantar ali. Então, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Jorge. Bora. Olha pra cá, né? É isso aí, ó. Dando tchau pra vocês. Escreva no comentário coisas que vocês querem que eu faça aqui com o Jorge. Com o meu menino Jorge. Porque o menino Jorge, ele aguenta de tudo. Mais Jorge. Mais Jorge. Ele aguenta de tudo. Olha aí só. Caralho, gostei disso, Jorge. Toma ali. Caralho, isso aí foi pica, moleque. Então, rapaziada, o Jorge aguenta de tudo. Então, pode dar ideia aí, ó. Como ele já mostrou. Veio aí o menino ileso. Ainda falou que vai cortar tua garganta se tu não comentar. Então, se tu não comentar, Jorge vai atrás de você. E vai te comer na porrada. Tá ligado, né? Deixa o like. Se tu não der o like também, ele vai cair na porrada contigo. E tamo junto, rapaziada. Um beijo. Um abraço. É nóis. E valeu. Calma aí, ó. Me pede aqui rapidinho. Fico em dó. Desculpa, não foi de propósito. Desculpa, não foi de propósito.